Todo produtor de abacate que vai iniciar no segmento comercial de produção precisa entender que o abacate vai produzir a partir do terceiro ou quarto ano de vida e vai atingir seu auge a partir do oito anos de idade pós-plantio. Mas o produtor precisa manter as contas desse pomar no dia a dia. É um investimento a longo prazo trabalhar na cultura do abacate. Então o produtor precisa buscar alternativas além de cultivar o abacate porque a cultura do abacate te permite trabalhar com um consórcio fixo ou um consórcio rodativo. E eu vou estar trazendo para vocês hoje um projeto que a gente elaborou para um produtor utilizando um consórcio rotativo com abóbora junto com abacate. E vou estar trazendo na prática como você pode estar elaborando esse processo aí no seu cultivo comercial de produção de abacate. É muito importante essa questão do produtor conseguir trabalhar com o cultivo comercial de produção de abacate juntamente com o consórcio nos primeiros anos de vida desse pomar após o plantio. O porquê? O produtor precisa manter o orçamento em dia dessa propriedade. Lembrando que inicialmente o abacate tem um gasto bastante expressivo tanto na questão de aquisição de muda, onde tem um valor muito expressivo no mercado e fora manejo de fertilidade, manejo de controle de pragas e doença, mão de obra, equipamentos rodando no meio dessa lavoura como trator, implemento também. Então tem um custo aonde que o produtor não tem recursos sendo gerado pela produção de abacate porque o abacate não produz ainda. Então é importante o produtor trabalhar com o consórcio ou colocar o consórcio como uma opção de outra fonte de renda. Vou estar mostrando para você esse projeto que a gente realizou aqui para esse produtor utilizando abóbora. Aqui é um pomar comercial de produção de abacate, variedade fortuna, juntamente com variedade geada e quintal. E lembrando que aqui pessoal é uma propriedade que já está com 6 anos de idade pós plantio. Como vocês podem observar, já é um pomar formado que já produz tudo. Mas mesmo assim, aqui a gente consegue trabalhar com esse consórcio rotativo pela questão que o produtor aqui, quando formos elaborar esse produtor, optamos por deixar um espaçamento menos adensado. Dessa rua, como vocês podem observar, para aquela outra rua de produção de abacate a gente tem 9 metros de distância e pela uma planta, pela outra lá na frente a gente tem 8 metros de distância. Então a gente tem um pomar que não é tão adensado e dá essa facilidade para a gente trabalhar. Lembrando o que? Que quando você faz um pomar mais adensado, um 7 por 5, aí você pode trabalhar com um consórcio rotativo. Mas lembrando que você vai trabalhar menos período longo. Pela questão do que? Quando você entrar aqui para fazer no solo, essa questão de revirar o solo para introduzir uma cultura aqui você vai acabar afetando o sistema radicular que com essa idade de 6 anos já está bastante desenvolvido e não é isso que a gente quer. Essa questão de machucar o sistema radicular por utilização de uma grade, por utilização de revirar o solo não é bacana. Essa idade aqui já está bastante formada, então o produtor tem que evitar. Aqui, já utilizando como exemplo para vocês, o porquê que a gente trabalhou com um consórcio centralizado para que a gente não precisasse revirar esse pomar, como vocês podem observar, tão próximo da planta para que o sistema radicular que esteja aqui não seja afetado. Então essa área aqui a gente acaba evitando produzir e vamos produzir aonde? Como vocês podem observar, centralizado a rua, nem próximo lá e nem próximo ao outro lado porque a gente não afeta o sistema radicular quando a gente utiliza a grade ou um outro implemento mais próximo à árvore. Falando um pouco desse consórcio da abóbora, a gente optou por trabalhar com a abóbora, no caso aqui a abobrinha Itália, a abobrinha Paulista e também estamos usando a abóbora brasileirinha para esse projeto. Já utilizamos aqui abóbora cabutiá, abóbora moranga, abóbora para doce. Sempre lembrando que a gente vamos utilizar a abóbora aqui, onde a gente consegue o período de chuva. Sempre a gente gosta de cultivar quando tem esse período mais excessivo de chuva porque aí naturalmente tem a chuva que já cai nesse período chuvoso que é no fim do ano a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro nessa região aqui no interior de São Paulo. Então naturalmente a gente consegue produzir uma abobrinha mais de qualidade. Nos outros períodos a gente produzimos aqui uma abóbora cabutiá, mas aí através de irrigação, onde a gente abriu uma irrigação aqui no meio e fazemos a irrigação dela por questão de não ter um período tão excessivo de chuva. Então aqui está sendo utilizado essas três abóboras, essas três variedades. Então explicando um pouco mais dessa questão, o porquê da escolha dessas variedades, é questão de mercado. Essa região aqui, onde está localizado esse pomar no interior de São Paulo, tem seasa muito próximo, tem quitandas muito próximo a essa propriedade, tem supermercado, pequenas redes, onde que o próprio produtor consegue colher essa mercadoria, por ser uma propriedade pequena, não é uma propriedade tão expressiva de tamanho, ele colher essa abóbora e ele mesmo escoar com hortifruti, com o pessoal do seasa, com o mercado mais pequeno, onde que não precisa ter um volume tão expressivo de produção para você estar fornecendo longos períodos do ano. Então o produtor consegue tirar o atravessador no meio e consegue brigar por um preço melhor lá na frente, fazendo o que? Aqui ele tem a fonte de renda, aqui é um pomar que já produz, mas mesmo assim o produtor gosta de aproveitar essa oportunidade que o cultivo comercial de abacate dá, de trabalhar com um consórcio rotativo igual está aqui, e assim ele tem uma fonte de renda a mais, que é muito importante para o produtor sempre descerificar a forma que ele consegue trazer fonte de renda para a sua propriedade. Falando um pouquinho dessa questão do plantio das abóboras, da forma que a gente conduz ela aqui, dos manejos, produzir abóbora, pessoal, é muito simples, não requer manejos tão elaborados como você trabalhar com uma cultura do abacate. Lógico que requer cuidados, controle de praga, doença, fertilidade, para que a gente possa produzir abóbora de qualidade, porque essa abóbora aqui vai ser destinada ao consumo de mesa, então precisa ter qualidade para ir para o mercado, hortifruti e tudo mais. Em si, no plantio aqui, a gente utilizou uma cova sim e uma cova não, utilizando variedades diferentes, e também na questão da fertilidade que a gente utilizou aqui, utilizando um superfosfato simples no plantio, utilizamos os NPKs na hora de fazer a adubagem nesse pomar, porque estava passando o cronograma de adubagem, já utilizamos também aqui na abobrinha, utilizamos o mesmo produto lá, utilizamos aqui, fazendo um controle simples de pragas e doença, no controle desse manejo da abobrinha também, controlando o ataque de purgão, de outros tipos de problemas que a gente vem ter, super simples o manejo, a gente está falando desse cultivo que a gente elaborou, vou mostrar para vocês já já como que ficou esse manejo após o plantio, aqui está com 48 dias após o plantio, já está iniciando o processo de produção, já começou a sair algumas abobrinhas, é super fácil de trabalhar com a cultura da abóbora pessoal, aqui nessa região, o produtor dessa propriedade, já está conseguindo escoar as primeiras caixas que já estão saindo aqui, vendendo o quilo a R$2,50, R$2,80, até R$3,00 o quilo, dependendo do setor que ele está mandando, se ele manda para o SEASO, o preço é um pouco mais barato, mas como que está no início aqui, ele está mandando para as redes de hipermercado, pequenas lojas que tem na própria localidade, na propriedade aqui do município, ele está conseguindo um preço mais expressivo, chegando até R$3,00 o quilo, e lembrando que esse cultivo aqui é para a gente ajudar a costear o custo da lavoura, e lembrando que aqui a gente já tem um pomar de 6 anos de idade, um pomar já desenvolvido, que já produz uma média boa, acima dos 200, 300 quilos de fruto por planta, mas mesmo assim é muito bom o produtor conseguir trazer uma outra fonte de renda, sem que a cultura que você esteja utilizando aqui, esse consórcio, venha afetar a cultura do abacate, sempre lembrando para você, o carro-chefe é o abacate, se a abobrinha, um exemplo, der algum tipo de problema para a cultura do abacate, precisamos parar com ela e deixar apenas o abacate, sempre importante você lembrar disso, porque o abacate é o carro-chefe, e vou dar uma percorrida nas ruas para vocês verem como que ficou, a gente acabou utilizando metade do pomar só para elaborar esse projeto, a outra metade vai ser destinado a uma outra cultura, que eu vou estar trazendo para vocês quando a gente for iniciar o produtivo também, mas vou estar mostrando para vocês como que ficou esse projeto, que está trazendo grandes oportunidades para esse produtor aqui, conseguir tornar a propriedade dele lucrativa, e só não depender da cultura do abacate. Vamos dar um tour aqui para vocês verem pessoal, no ano passado a gente fizemos uma rotativa aqui com uma cultura do milho, apenas para fazer milho de estilagem, um milho rápido foi utilizado, e também para que a gente tornasse matéria orgânica capalhada que ficou, então tem alguns sinais que foi utilizado o milho aqui, para vocês verem a forma que ficou plantado no meio, aqui o trator consegue operar, andar, fazer pulverização no meio, e nessa parte aqui também, e eu falei para vocês, iniciando o processo de desenvolvimento da abobrinha, muito importante essa questão de trazer o consórcio, e olha para vocês verem, é um consórcio simples que a gente elaborou aqui, aquela parte ali pessoal, a gente só pode pegar e trazer para cá, essas ramas onde a abobrinha está indo no abacate, a gente pode pegar e trazer para cá, vamos para a próxima rua aqui para vocês poderem identificar, espetacular, para vocês verem, o produtor fica bastante tranquilo, quando ele tem uma outra cultura se desenvolvendo no meio, ali ó, outra abobrinha ali se desenvolvendo, aqui já é uma outra cultura, e olha que espetáculo para vocês verem, olha aqui, trazendo mais de perto para vocês verem, muitos produtores têm essa dúvida se pode utilizar uma outra, utilizar o consórcio fixo, e o resultado é esse, como vocês podem ver, iniciando, como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma variedade, um belo, num tamanho já do padrão, e a gente pula aqui, a gente intercalou com uma outra variedade, como vocês podem ver aqui, a gente também tem rua de abóbora italiana, são abóbras que vendem muito bem aqui na região, para vocês verem, pomares, bem formado, e olha que espetáculo, e fora que quando a gente consegue fazer uma outra rotação, como vocês podem ver, a gente não tem nenhum tipo de, cultivando aqui uma outra cultura, como a braquiária, para fazer, tampar esse solo, manter a umidade, manter menos contato dos raios solares, a abobrinha faz esse tipo de papel, que a braquiária estaria fazendo aqui, mas trazendo parte de teluco na propriedade, olha para vocês verem, espetacular pessoal, trazendo para vocês aqui, que vocês conseguem trabalhar, com outra cultura no consórcio, e sempre prejudicar o abacate, como vocês podem ver, é um pouco amarelada a folha, mas por questão da seca, que quando foi plantado aqui, infelizmente acabou afetando, a cultura, mas iniciou o período de chuva aqui agora, e já vem, trazendo mais vida para, para esse consórcio aqui, para vocês verem, aqui ó, sempre lembrando, que não importa, se o produtor ele é grande, se ele é um produtor de médio, ou pequeno, de produção de abacate, o importante é o produtor, ter rentabilidade na sua propriedade, não é porque, o produtor tem uma estrutura tão grande, que ele não pode, trabalhar um consórcio, onde o consórcio não vai, estar afetando, ou a produção do seu abacate, então, deixando como dica, para você produtor, nunca dependa apenas, da cultura do abacate, se o seu pomar, te permite trabalhar, com o consórcio, se você tem mercado, ou o clima da sua região, te permite trabalhar, com uma cultura rotativa, no caso, utilizando a abóbora, como exemplo, para vocês aqui, utiliza, porque é sempre bom, o produtor ter caixa, porque quando, a sua produção futuramente, passar por um momento de crise, onde o preço está baixo, ataque de doença, o preço dos fertilizantes, utilizado, tanto como para adubo, como para produtos químicos, com controle de praga, e doença, e você não consegue, ter uma rentabilidade, com a sua produção, você vai passar sufoco, e quando você tem, uma outra cultura, rodando com o abacate ali, você tem uma válvula de escape, então sempre lembrando, para o produtor, que ele precisa, dar um passo na frente, porque no fim das contas, quem vai ficar, com o prejuízo, de qualquer problema, de uma produção comercial, de produção de abacate, é você produtor, então você precisa, dar um passo na frente, e se você, tem interesse, de conhecer um pouco mais, da cultura do abacate, o que eu faço hoje, para os meus clientes, de acompanhamento presencial, tanto na questão, do manejo, de pragas, de doença, manejo de fertilidade, os conogramas, que eu relaboro, para os meus clientes hoje, aonde que eles já tem, tudo preparado, 12 meses na mão, eu tenho uma consultoria, totalmente online, sobre a cultura do abacate, do plantio, até a colheita, e também abordando, o tema comercialização, no descrição do vídeo, tem o contato da minha equipe, entre em contato com eles, que vão estar, explicando certinho, para vocês, sobre a consultoria online, e vou deixar, no card final, para vocês também, um vídeo, sobre o consórcio, do abacate, com a mandioca, e também, com o limão, taiti, mostrando na prática, para vocês, como que é feito, um consórcio fixo, e um consórcio, utilizando raízes, no meio, do pomar comercial, de produção de abacate, peço para você, deixar aquele gostei, no vídeo, isso ajuda demais, a gente, a continuar trazendo, esse conteúdo educativo, sobre a cultura do abacate, até o próximo vídeo, toda honra, e glória, a Jesus Cristo.